No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que me ouve neste momento, receba uma bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam abençoados, literalmente abençoados. Eu não sei qual o problema que você está vivendo, eu não sei quais são as suas lutas, os tormentos. Eu não sei nada a seu respeito, mas aquele que eu creio nos deu autoridade para abençoar aqueles que creem também. Você crê nele como nós temos crido, então, em o nome dele, seja livre dessa opressão, dessa desgraça, dessa mazela, dessa nhaca espiritual que tem amarrado a sua vida. Seja livre o seu pensamento, o seu entendimento, para que você possa entender a palavra de Deus e tomar posse das suas promessas. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus disse que o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro, dois talentos e a outro, um talento, mas cada um de acordo com a sua capacidade pessoal. E, então, partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois talentos, negociou e ganhou mais dois. Mas, o que recebera um talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E, aproximando-se, o que recebera cinco, entregou outros cinco, dizendo, senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui mais outros cinco que ganhei. O senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, poste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E, aproximando-se, também, o que recebera dois talentos, disse, senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tenho outros dois que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel, poste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando, por fim, o que recebera um talento, disse, senhor, sabendo que és homem severo e ceifas, onde não semeaste, e a juntas, onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o senhor, servo mal e negligente. Sabias, e ceifo, onde não semeei, e a juntas, onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez, o que a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós verificamos, minha amiga e meu amigo, que nessa parábola que Jesus conta, que ele assemelha ao reino dos céus, o reino de Deus, nós encontramos um fato muito interessante que muitas pessoas devem notar. Os três eram servos. Aos três, de maneira justa, o Senhor deu talentos, de acordo com a capacidade de cada um. Deus deu o talento para aqueles três servos. Porém, o último servo, o terceiro servo, ao invés de negociar o talento que havia recebido, ainda que fosse pouco, mas você sabe, é mais fácil você multiplicar um talento do que cinco talentos. É muito mais fácil você usar o pouco talento e multiplicá-lo do que muitos talentos e você multiplicá-lo. Mas o que ganhou um talento, o terceiro servo, o que ele fez? Ele cavou uma cova e escondeu o talento. Ora, o que isso significa? Obviamente, que o talento jamais se multiplicaria por si mesmo, se não fosse negociado. Mas, para que ele fosse multiplicado, tinha que haver trabalho, tinha que haver luta, tinha que haver sacrifício. Mas, o servo mau foi negligente, foi indolente, preguiçoso. Ele preferiu enterrar o seu talento e escondê-lo longe da vista das demais pessoas. Ora, o que isso tem a ver com você que está me ouvindo nesse momento? Com você que é cristão, que tem seguido Jesus e se disserva, servo. Isso aqui tem a ver, não exatamente com você, mas, eu penso que não, mas com aqueles que têm sepultado o talento que Deus lhes tem dado. Olha só, veja bem, imagine você, se, por acaso, há 51 anos atrás, quando Jesus me deu um talento, quando ele me deu um talento, eu pegasse esse talento e guardasse para mim, camuflasse. Quer dizer, além de enterrá-lo e escondê-lo, eu simplesmente omitiria o desejo do meu Senhor. A obrigação que o meu Senhor me havia dado. Por exemplo, ele me deu um talento para que eu pudesse multiplicar. Ele não me deu um talento para que eu gozasse desse talento, tirasse proveito desse talento. Não, ele me deu esse talento para dividir, multiplicá-lo com outras pessoas. Isto é, o talento, minha amiga, meu amigo, é a salvação, é o reino de Deus, é o reino dos céus. Pois veja que Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que, antes de se ausentar, confiou, quer dizer, deu autoridade aos seus servos para cuidar dos seus bens. Deu autoridade para os seus servos. Então, Deus nos deu autoridade. Ele deu a mim e deu a vocês. Eu não tenho dúvida. Você, como eu, como todos os demais que se dizem cristãos, tem recebido autoridade. Tem recebido autoridade sobre o talento que Deus tem dado. Veja, por exemplo, o caso desse rapaz, desse servo. Servo, hein? Não se esqueça que ele não era incrédulo, ele não era ímpio. Ele era servo como você, como eu, como nós. Mas o talento que ele havia recebido foi enterrado e escondido. Quer dizer, ele enterrou o talento, sepultou o talento e ainda camuflou aquela sepultura. Quer dizer, escondeu. Além de enterrar o talento, ele escondeu aquele talento. Quer dizer, são pessoas que não apenas enterram dentro de si o talento que Deus lhe deu. Por exemplo, a salvação que Deus me deu e eu vou guardá-la, protegê-la. Mas não apenas isso, eu também vou escondê-la. Eu não vou dizer pra ninguém. Ora, esse servo estava fazendo exatamente isso com respeito à salvação. Porque, obrigatoriamente, quem é salvo, quer salvar. Obrigatoriamente. E essa é uma característica da pessoa que é salva. Quem é salvo, quer salvar. Não tenho dúvida disso. Pois o espírito da salvação está dentro dela. Agora, se a pessoa recebe o talento, recebe o espírito da salvação e mantém isso enterrado dentro de si e escondido, não leva para outras pessoas, então, essa criatura, com certeza, vai ser condenada às trevas. Como diz aqui o texto, o texto, Jesus disse assim, que o Senhor vai chegar e vai falar para aquele mau servo, aquele servo negligente. Vai dizer para ele, servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Aí, qual é a sentença daquele servo mau e negligente? Tirar ele, pois, o talento. Quer dizer, tirar ele a salvação. E dai ao que tem dez. Quer dizer, aquele servo, aquele servo que tinha o reino dos céus, que tinha a salvação, por conta da sua negligência, indolência, preguiça, por conta da sua vergonha, da sua timidez, que ele se transformou num servo inútil. E, por conta disso, foi lançado para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, um lugar pior do que o inferno. É o lugar chamado o lago de fogo. Minha amiga, meu amigo, eu não quero fazer terrorismo com essa mensagem, mas eu quero dizer para você, e se você recebeu o talento e não multiplica esse talento, que é passar para outra pessoa aquilo que você recebeu de Deus, então você será achado como negligente e má, ou servo mau e inútil, e será lançado para fora, nas trevas. Pense bem nisso, pense comigo, medide nessa palavra, você pode ver isso, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. A partir do versículo 14, é uma parábola que Jesus fala com muita clareza, com respeito à responsabilidade daqueles que são salvos. Na semana que vem, eu vou falar mais a respeito disso, com respeito, ou melhor, nós estaremos falando sobre esse mesmo assunto, mas do outro ponto de vista, que é o Atalaia. O Atalaia, que representa aquela pessoa que recebeu o talento para repassar, para transferir, para negociar, em outras palavras, para repassar para outras pessoas, para que elas também venham alcançar a salvação. Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desencantos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Foi ferido, tão bem humilhado Por amor ele sofreu calado Todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste No meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará solução Então Queima Jesus Queima 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 toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca 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 Deixe a minha alma pura Eu sei Que o seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Com os seus abraços Com você A realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste Do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará solução Então Queima Queima Jesus Queima 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 toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca Toca Queima 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 Corma Ano Queima Queima Mimoto Queima enviado os clientes, hoje eu sou uma empresária com sucesso, tenho bastante clientes, e aquela miséria, toda aquela dificuldade se acabou. Hoje eu tenho um conforto na minha casa, hoje eu vivo muito bem, como muito bem, me visto muito bem, hoje eu tenho uma qualidade de vida. Meus filhos, hoje em dia, eles fizeram faculdade, hoje são empresários também, estão muito bem, e hoje existe paz na minha casa, através do Espírito Santo, a gente tem uma tranquilidade, a paz, que sempre faltou, mas hoje, através do Espírito Santo, não falta mais. Esse criança sempre foi muito triste, insegura, retraída, devido às situações que eu passei na infância, né, os casamentos dos meus pais eram destruídos, havia uma divisão muito grande dentro de casa, até que aos 13 anos, eu comecei a namorar, mas namorar sério, eu já pensava em casar, já, com 13 anos, pensava que era a solução para essa tristeza, esse vazio. Tive muitos problemas com esse namoro, que eu acabei tentando suicídio com 15 anos, que eu fiquei dopada mesmo, tentei matar meu pai, que não queria o namoro, na época. Com 17, eu casei, até que começou outro, outros tipos de problemas, né, traições, pancadaria mesmo, né, nós nos agredíamos, né, eu tentava me defender, acabava apanhando mais ainda. daí até que chegou uma hora que eu tentei o suicídio novamente, com 19 anos, depois aos 24, e depois eu acabei entrando em depressão, devido a essas situações. Daí eu fui engordando, engordando, depois emagreci, esse casamento destruído, que já fazia 6 anos que nós já não tínhamos contato nenhum, pega como dois irmãos dentro de casa, então até que eu comecei a ter tipo uma vida dupla, né, dentro de casa eu era de um jeito, fora de casa eu era outro. E apesar dessa vida dupla que eu levava, né, eu não era feliz, eu tinha um vazio muito grande, pensava muitas vezes em morte, em maneiras, como eu podia fazer para me matar, que fosse assim de uma vez por todas, que eu não conseguisse sobreviver, porque eu queria um fim para aqueles problemas, para aquele desespero todo que havia dentro de mim. Divisar os filhos tendo problemas psicológicos, de saúde também, até que eu entrei em desespero mesmo. E através, assim, de uma amizade que eu tinha, eu acabei conhecendo uma pessoa que, assim, se propôs a me ajudar, começou a me ajudar, assim, com a alimentação, porque eu já estava passando necessidade, e devido a todos esses problemas, eu acabei me separando, né, saí do ambiente que eu estava, fiquei, assim, sem nada, literalmente, eu não tinha nada. E até que eu fui conhecendo essa pessoa, né, até que lá na frente me propôs a ter uma vida comigo, né, assumir os meus filhos, e ter uma nova vida. Só que isso não foi suficiente, porque eu continuava vazia. E as ideias de suicídio continuavam na minha mente. Até que um dia, né, através de doenças que eu tive, que os médicos não descobriam, eu tive problema, primeiro foi problema nos rins, que ninguém descobria, depois foi um problema na minha perna, que eu não conseguia andar, até que eu cheguei, né, pra essa pessoa, que, e pedi, né, pra ele, né, ele, na realidade, ele morava comigo, era o meu marido, né, e até que eu pedi pra ele me levar até a Universal. Falei pra ele, só ali, o meu problema ia ser solucionado, que não tinha outro lugar, porque eu já havia buscado em muitos lugares. chegando lá, fui, né, uma pessoa veio pra me ajudar, o meu problema de saúde foi solucionado naquele momento, só que assim, não era o suficiente, eu sabia que eu tinha que buscar o Espírito Santo, que só ele podia transformar, não ao meu redor, minha vida por fora, mas de dentro pra fora, que foi aí que eu comecei a buscar com todas as minhas forças. até que um dia, foi um dia especial, foi inesquecível, algo assim, inexplicável, porque foi o dia que eu recebi o Espírito Santo e a partir daquele momento, todo o peso que tinha em mim, saiu. Eu me senti livre, eu me senti totalmente transformada, eu tinha vontade de sair correndo, abraçando todo mundo, sorrindo, era algo assim, inexplicável, por mais que eu tente falar como foi, não tem como explicar. E a partir daquele dia, tudo mudou na minha vida, o meu modo de ser, o meu modo de eu me comportar, quando eu cheguei em casa, eu notei que os meus olhos brilhavam, porque o meu olhar era triste. E a partir daquele momento, até o meu semblante mudou. e assim, o meu comportamento, o meu marido vendo a transformação na minha conduta, no meu caráter, no meu modo de agir, que se transformou totalmente, ele sentiu o desejo também de receber o Espírito Santo. E aí, foi uma reação em cadeia, porque daí até minha filha, né, buscou o Espírito Santo. daí veio outras pessoas, minha filha mais velha, e tudo foi se transformando. Na minha casa, hoje, meu casamento é abençoado, feliz, os meus filhos são abençoados. Eu, que era uma pessoa tímida, retraída, não conquistava nada, tudo quanto era, assim, realização profissional, eu não conseguia. Hoje, graças ao Espírito Santo, o Espírito Santo tem me capacitado, tem me dado sabedoria, de como lidar com as situações, e tudo tem se transformado. Nossa vida financeira é abençoada, houve uma transformação total em nossas vidas, depois que eu recebi o Espírito Santo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, deixe-me falar uma coisa pra você. que eu não, eu gostaria muito de estar junto de você, impor as mãos sobre a sua cabeça, orar por você, mas isso é impossível, porque eu não sou onisciente, onipresente, eu não estou em todos os lugares, mas o Espírito que está em mim pode fazer isso na sua vida aqui e agora, nesse momento, pode fazer agora. e se você é uma pessoa que tem sede de ter o mesmo Espírito, de ter a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma presença que Deus tem colocado em mim, então, domingo, neste domingo, às dez da manhã e também às dezoito horas, aqui no Templo de Salomão, bem como em todos, em todas as universais do Reino de Deus, você tem o direito, o privilégio de poder receber o Espírito Santo. Ora, deixe-me falar uma coisa com você, não há vida sem o Espírito da vida, Deus é Espírito, Deus é vida, e ninguém é capaz de ter vida por si só, precisa do Espírito de Deus para ter vida, o Espírito de Deus é como o ar que a gente respira, que mantém o nosso corpo vivo, então, o Espírito Santo é o fôlego de Deus, é o fôlego de Deus, o fôlego do Senhor Jesus, que é derramado sobre todos os que estão sedentos, famintos da sua presença, e tem mais, o Espírito Santo, que é o fôlego de Deus, deseja mais do que você fazer morada dentro do seu corpo, fazer do seu corpo o templo, a habitação dele, mas é preciso que você venha a concordar, é preciso que você queira, então, neste domingo, às 10 horas da manhã, inclusive, o Bispo Romualdo estará presente, fazendo uma visita, aqui no templo de Salomão, e ele estará ministrando o derramamento do Espírito Santo, pela fé, o mesmo Espírito que está em mim, é o Espírito que está nele, e é o que quer fazer de você uma pessoa também cheia do Espírito Santo, neste domingo, às 10 da manhã, e às 6 da tarde, aqui no templo de Salomão, e em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Onde quer que haja um servo, então, há uma multiplicação de talentos, porque este servo, na Igreja Universal, na Igreja Universal do Reino de Deus, todos os que estão em um altar, que trabalham em um altar, que ministram a Palavra de Deus, não importa se são bispos, são pastores, são evangelistas, são auxiliares, ou mesmo até obreiros, todos, todos, estão em condições de abençoar a sua vida. Às vezes, o pastor, ele não fala muito bem, ele não teve tempo para estudar, não teve chance de estudar, ele entrou na criminalidade, ele não estudou, fala mal o português, mas, não importa, ele fala mal o português, mas, fala muito bem a língua dos anjos, muito bem, ele fala a língua dos anjos, melhor do que qualquer um, que não conhece o Senhor Jesus. Então, ele tem as condições necessárias, ele tem a autoridade para abençoar a sua vida, por menor que ele seja, por mais insignificante diante da sociedade que ele seja, ele tem autoridade para dividir o talento que tem com você. Então, qualquer igreja universal do reino de Deus, você vai encontrar neste domingo um servo, um servo bom e fiel, que tem sido fiel no corpo, tem sido fiel no corpo, mas tem sido fiel, e por isso tenha multiplicado o seu talento. Então, qualquer igreja universal do reino de Deus, em qualquer lugar desse Brasil ou do mundo, os servos do Altíssimo estão lá falando a língua dos anjos e ministrando a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você. Agora, tudo que você tem que fazer é ir, vá e receba e seja cheia, cheio do Espírito Santo para que você também venha ser um servo bom e fiel. E o que você receber de Deus, você vai receber imediatamente de Deus o talento, pelo menos um talento, e você vai ter condições de multiplicá-lo para que, então, o seu Senhor se agrade de você e você se sinta feliz, útil na obra de Deus. Domingo agora, às dez da manhã e às seis da tarde, em qualquer igreja universal do reino de Deus. Deus abençoe a todos, e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Vindo no meu leito em sonho encantador Um dia ouvi Jerusalém e o templo do Senhor Ouvi cantar crianças e em meio e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar Jerusalém Jerusalém os anjos ouviu a voz E a paz osanas, dos coros infantis O ar entorto se esfriou, do sol faltava luz E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz Jerusalém, Jerusalém, canta e a santa vem Oh santa, nas alturas, oh santa, o vosso rei Ainda sem nascimento, surgia em resplendor A divinal cidade morada do Senhor A lua não brilhava luz, nem sol nascia lá Mas só fugia a luz de Deus Um mural em seu brilhar E todos que queriam sim Podiam lá entrar Na mão infeliz Jerusalém Que nunca passará Na mão infeliz Jerusalém Que nunca passará Jerusalém Jerusalém Canta e a santa vem Oh santa, nas alturas Oh santa, o vosso rei Oh santa, nas alturas Oh santa, o vosso rei Oh santa, o vosso rei Olá, que o espírito de Deus te ilumine Não é estranho Você conhece a sua capacidade Você sabe que você tem tudo para se dar bem na vida E a coisa não anda Você precisa investir e não tem dinheiro Você precisa pagar quem você deve e você não consegue Qual é a explicação que você tem para esses resultados Olha só